A seleção brasileira fez o último treino antes do amistoso de amanhã contra o Uruguai em Londres. A preocupação do técnico Tite é a dupla de ataque do adversário, Sérgio Wutt. Não foi uma semana fácil para quem gosta de estabilidade. Desde domingo, Tite perdeu três jogadores por contusão. Marcelo Casimiro e Felipe Coutinho foram substituídos por Alexandro, Rafinha e Renato Augusto. A imprensa teve acesso a apenas 15 minutos do treinamento no CT do Arsenal. Foi a última etapa do trabalho antes do amistoso desta sexta. Eles querem terminar o ano de maneira convincente. E Tite já quer montar a base do time que vai disputar a Copa América no ano que vem no Brasil. E o próximo compromisso vai ser um teste difícil principalmente para a defesa, que vai ter pela frente uma das melhores duplas de ataque do planeta. Cavani e Soares. Ninguém duvida da força que esses nomes têm. Uma seleção é forte no seu conjunto. E se eu fosse brincar, eu ia dizer assim, não dá para tirar o Cavani e o Soares também. Mas os uruguaios também tiveram problemas nesta semana e vão jogar com a defesa reserva. É aí que entra o capitão do Brasil. Dono da braçadeira desde o fim do Mundial da Rússia, Neymar precisa demonstrar o amadurecimento que o mundo tanto cobra dele. Na entrevista coletiva desta sexta, falaram o capitão e o pai. A atenção foi dividida com a imprensa e Davi Luca, que veio passar uns dias em Londres. Mas a gente não pode pensar só em Copa do Mundo. É importante sim começar agora, né? É importante ter esses dois amistosos, a cada convocação a gente ser melhor. Os dois últimos jogos do ano são só amistosos, mas vão dar a pista se vai haver motivos para terminar o ano sorrindo.